Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, temos um conteúdo muito especial para vocês. Embarcaremos numa jornada fascinante, explorando as casas onde algumas das celebridades mais famosas do Brasil viveram. Cada casa conta uma história única, refletindo a personalidade e o estilo de vida dessas estrelas. Dos exuberantes palácios de Hollywood às discretas casas de campo, estas moradias são tão variadas e interessantes quanto as personalidades que nelas residiram. Então, prepare-se para essa viagem incrível através da arquitetura e, claro, da vida dessas pessoas famosas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo novos conteúdos como este. Casa onde Pixinguinha viveu, no bairro de Ramos, Rio de Janeiro. Nascido em 1897, no Rio de Janeiro, Alfredo da Rocha Viana, mais conhecido como Pixinguinha, foi um dos maiores compositores de choro e samba de todos os tempos. Ele também foi um excepcional flautista e saxofonista e um dos fundadores do conjunto Os Oito Batutas, que revolucionou a música popular e abriu caminho para a aceitação do samba como um gênero musical respeitável. Pixinguinha faleceu em 1973, mas seu legado continua vivo. Sua música ainda é tocada e amada hoje, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Nesta casa situada no bairro Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, morou o escritor Machado de Assis, no período entre os anos 1893 e setembro de 1908, ano em que ele faleceu. Nascido em uma família humilde no Rio de Janeiro, Machado de Assis superou consideráveis desafios para se tornar um dos maiores nomes da literatura mundial. Suas obras literárias, tais como Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro, A Mão e a Luva e Quincas Borba, são repletas de sarcasmo, ironia e uma crítica aguda da sociedade brasileira do século XIX. Casa onde nasceu Antônio Carlos Jobim, na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Rio de Janeiro. Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, nasceu em 1927 e cresceu ouvindo as melodias do samba e do choro que ecoavam pelas ruas de sua cidade natal. Ele ingressou na música clássica quando ainda era jovem, mas foi quando descobriu o jazz que seu destino foi selado. Com uma mistura única de samba, jazz e seus próprios toques inovadores, Tom Jobim criou o que hoje conhecemos como Bossa Nova. Jobim compôs algumas das canções brasileiras mais amadas e reconhecidas internacionalmente, como Garota de Ipanema, Corcovado e Águas de Março. Suas melodias cativantes e letras poéticas capturaram a essência do Brasil, fazendo com que as pessoas de todo o mundo se apaixonassem pela nossa cultura. Esta aqui é a casa natal de Oswaldo Cruz, uma edificação residencial histórica, localizada na cidade de São Luís do Paraitinga, no interior do estado de São Paulo, onde ele viveu até os 5 anos de idade, mudando-se posteriormente para o Rio de Janeiro. Oswaldo Gonçalves Cruz, mais conhecido como Oswaldo Cruz, foi um médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da microbiologia no Brasil. Ingressou no ano 1900 como diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal, no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, transformado na conhecida Fundação Oswaldo Cruz, respeitada internacionalmente. Esta aqui é a casa onde Amácio Mazzaropi nasceu e viveu até os 8 anos de idade. Ao contrário do que muitos pensam, Mazzaropi não nasceu em Taubaté. Ele era, na verdade, paulistano, nascido no bairro da Barra Funda, mais precisamente na rua Vitorino Carmilo. Com mais de 30 filmes em sua carreira, Mazzaropi é uma figura respeitada no cenário do cinema nacional. Seus filmes, muitas vezes centrados em personagens humildes e rurais, conquistaram o coração do público brasileiro e deixaram um legado duradouro. Mazzaropi é um exemplo brilhante de persistência e paixão pela arte, tendo superado numerosos obstáculos para realizar seus projetos. Casa onde nasceu o escritor Érico Veríssimo, na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, no ano 1905. Considerado um dos mais prestigiados escritores brasileiros, Érico Veríssimo é conhecido por seus romances envolventes que retratam a sociedade brasileira em diferentes períodos da história. Suas obras mais famosas incluem O Tempo e o Vento e Incidente em Antares, que são consideradas clássicas da literatura brasileira. Além de sua escrita, Veríssimo foi também um grande defensor da liberdade de expressão e dos direitos humanos. Aqui temos a casa de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, situada na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. A casa de Santos Dumont ficou conhecida como a Encantada, pois foi construída na encosta de um morro chamado de Morro do Encanto. E hoje tornou-se um museu. Santos Dumont era um homem apaixonado pelo céu e pelas estrelas. Para alimentar essa sua paixão, no terraço da casa, ele construiu um observatório onde passava horas admirando as estrelas. Só que foi nesta casa mostrada agora onde Santos Dumont de fato nasceu. Ela está situada na Fazenda Cabangu, atual cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, região da Serra da Mantiqueira. No local, funciona atualmente um museu denominado Fundação Casa de Cabangu, um local muito bacana que merece ser visitado. Casa onde nasceu o escritor Euclides da Cunha, em Cantagalo, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Euclides da Cunha, um dos principais nomes da literatura brasileira, é conhecido principalmente por sua obra Os Sertões, que retrata a revolta de Canudos de uma forma única. Euclides foi também engenheiro, jornalista e professor. Suas obras oferecem um olhar penetrante sobre a complexidade da sociedade brasileira, em especial, as lutas do povo sertanejo. Infelizmente, sua vida foi abruptamente interrompida em 1909, aos 43 anos de idade, mas seu legado perdura até hoje. Esta aqui é a casa em que viveu Tiradentes, na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Tiradentes, cujo nome verdadeiro é Joaquim José da Silva Xavier, foi um dos principais líderes da Inconfidência Mineira, um importante movimento de resistência contra a dominação portuguesa no Brasil. Tiradentes era dentista, tropeiro, minerador, comerciante, e, acima de tudo, um grande sonhador que desejava um Brasil livre. Condenado à morte, ele se tornou um mártir e um símbolo de coragem e resistência contra o colonialismo português da época. Casa onde o cantor Roberto Carlos passou parte de sua infância, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. O rei Roberto Carlos, uma lenda da música brasileira, com sua voz inconfundível e suas canções românticas, conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música brasileira. Sua influência ultrapassa gerações e sua música continua a emocionar quem as ouve. Casa onde nasceu o poeta Álvares de Azevedo, em São Paulo, no ano 1831. Álvares de Azevedo é frequentemente associado ao movimento romântico, em particular à sua segunda geração, conhecida como ultraromântica ou baironiana. Seu trabalho é caracterizado por um profundo pessimismo e uma obsessão com a morte. Fruto de sua curta vida, pois faleceu aos 20 anos de idade. Apesar de sua breve carreira, Azevedo deixou um legado impressionante na literatura brasileira. Suas obras mais famosas incluem Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Casa onde nasceu a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, na cidade de Pirenópolis, no estado de Goiás. Zezé de Camargo e Luciano são dois irmãos que iniciaram a carreira musical em 1991. Com uma sonoridade única, letras emocionantes e vozes marcantes, conquistaram milhões de fãs. Canções como É o Amor e Dois Corações e Uma História se tornaram verdadeiros hinos da música sertaneja. A história deles foi imortalizada no filme Dois Filhos de Francisco, que emocionou o Brasil. Sua trajetória é um verdadeiro exemplo de superação e amor à música. Casa onde nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade, na cidade de Itabira, Minas Gerais. Drummond é um ícone da segunda geração do modernismo brasileiro. Suas obras abrangem diversos temas, amor, solidão, passagem do tempo e crítica social. Seus poemas como No Meio do Caminho, José e A Máquina do Mundo são memoráveis e ainda hoje tocam corações. Drummond marcou a literatura brasileira com seu estilo único, misturando simplicidade e profundidade. Esta aqui é a casa onde o humorista Ronald Golias viveu na infância, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O imóvel foi transformado em museu e reúne fotos e objetos do artista. Ronald Golias foi um dos grandes nomes do humor brasileiro, marcando a história da televisão com personagens inesquecíveis. Desde cedo, ele mostrou seu talento para fazer as pessoas rirem. Sua carreira decolou no programa A Praça é Nossa, no qual criou personagens icônicos como Pacífico, Charles, Bronco e Cândido. Golias também se destacou no cinema, participando em mais de 30 filmes. Seu humor irreverente e espontâneo conquistou o público, transformando-o em um dos humoristas mais amados do Brasil. Casa onde nasceu o poeta Casimiro de Abreu, em Barra de São João, atual município de Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro, no ano 1839. Casimiro de Abreu é conhecido por seus poemas emotivos e intensos que capturam a beleza e a angústia da existência humana. Com uma carreira literária que se estendeu por apenas seis anos, ele conquistou um lugar imortal na literatura brasileira. Seus trabalhos mais conhecidos, como Meus Oito Anos e Primaveras, são tesouros nacionais que continuam a inspirar poetas e leitores até hoje. Casa onde Xuxa Meneghel passou seus primeiros anos de vida, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Com seu carisma e talento, Xuxa Meneghel, uma personalidade inesquecível da televisão brasileira, conquistou gerações de crianças com seu programa Show da Xuxa. Conhecida como a Rainha dos Baixinhos, ela se destacou não só pela sua carreira na televisão, mas também na música e no cinema. Sua influência se estende por décadas e seu trabalho dedicado à infância é admirado por todos. Casa onde nasceu a escritora Raquel de Queiroz, na rua Senador Pompeu, em Fortaleza, capital do Ceará, no ano 1910. Raquel de Queiroz foi uma pioneira em muitos aspectos. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, um feito impressionante. Sua obra se destaca pela crítica social, principalmente em romances como O Quinze e As Três Marias. Raquel de Queiroz foi ainda uma voz única na literatura brasileira, abordando temas como a seca no Nordeste e o papel da mulher na sociedade. Sua contribuição à literatura é inestimável e por isso a homenageamos hoje. Esta aqui é a casa onde nasceu o humorista Chico Anísio, na cidade de Maranguape, cidade do estado do Ceará, onde ele viveu parte da sua infância. Ele é considerado um dos maiores humoristas do Brasil, com uma carreira que abrange mais de seis décadas. Com seu humor refinado, Chico Anísio criou mais de 200 personagens ao longo da carreira, com os quais trouxe alegria a inúmeras pessoas. O talento de Chico para criar personagens memoráveis, como o professor Raimundo, Alberto Roberto, Salomé, Roberval Taylor e Coronel Ludo Gero, é inigualável. Mas o seu legado continua vivo, inspirando até hoje gerações de comediantes. Casa onde a cantora brasileira Elis Regina viveu na infância, situada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Elis Regina se destacou por sua voz poderosa e presença de palco único. Ela foi uma intérprete incrível, conseguindo transmitir a emoção de cada música de uma maneira especial. Ficou conhecida por suas emoções, cantando desde sambas até baladas românticas. Sua morte precoce aos 36 anos deixou o Brasil em luto, mas sua música continua a viver e a inspirar uma nova geração. A vida e a obra de Elis Regina são um lembrete do poder da música e da arte em nossas vidas. Casa onde viveu o cantor e compositor Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, no bairro Caxambi. Nascido em Pernambuco, Gonzaga transformou a música popular brasileira com seu estilo único e cativante. Ele trouxe ao mundo o Baião, um ritmo nordestino contagiante que fala da vida, do amor e das lutas do povo brasileiro. Luiz Gonzaga não era apenas um músico, mas um contador de histórias, um poeta do povo. Seu legado continua vivo e vibrante, ecoando nas vozes de todos aqueles que se emocionam com sua música. Aqui temos a casa onde viveu na infância a escritora Clarice Lispector, em Recife, Pernambuco. Nascida na Ucrânia, em 1920, ela veio aos dois anos de idade para o Brasil com sua família, que fugia da guerra civil russa e da perseguição crescente aos judeus na Europa. Clarice Lispector revolucionou a literatura com seu estilo único e profundamente introspectivo. Suas obras, como A Hora da Estrela e Perto do Coração Selvagem, exploram temas de identidade, amor e existencialismo. A escrita de Lispector propicia uma jornada emocional que nos convida a refletir sobre a condição humana. Casa onde nasceu o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, em Alagoas, atual Marechal Deodoro, no dia 5 de agosto de 1827. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República, em 1889, marcando uma transição importante em nossa história. Conhecido por sua liderança e coragem, o Marechal Deodoro da Fonseca desempenhou um papel crucial na formação do Brasil moderno. Além de ser um líder militar respeitado, ele também foi um defensor fervoroso da liberdade e da justiça. Na casa onde ele nasceu funciona, atualmente, um museu muito bacana que merece ser visitado. Nesta casa modesta, construída de pau a pique típica do século XVIII, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, foi onde o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, passou sua infância. Após sua morte, a casa foi transformada em um museu, inaugurado em 1985, com o intuito de preservar e resgatar a memória do célebre político diamantinense, que foi responsável por um período de grande crescimento e desenvolvimento nacional, conhecido como os Anos Dourados. Foi durante a sua presidência que Brasília foi construída, tornando-se uma nova capital do país. Kubitschek é lembrado pela sua visão progressista e pelo seu lema 50 anos em 5. que impulsionou o Brasil para a modernidade. Casa onde viveu o escritor Monteiro Lobato, na Chácara do Visconde, em Taubaté, interior de São Paulo. Nascido em 1882, Lobato foi, além de escritor, também editor e tradutor. Através das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato trouxe personagens inesquecíveis como Dona Benta, Emília, Narizinho e Pedrinho, que continuam encantando gerações. Ele contribuiu significativamente para a formação de jovens leitores, pois suas obras incentivam a imaginação, o questionamento e o amor pelo conhecimento. Monteiro Lobato deixou uma marca profunda na literatura brasileira, e seu trabalho continua vivo, inspirando crianças e adultos por todo o país. Casa onde nasceu o jurista Rui Barbosa, Salvador, Bahia, no dia 5 de novembro de 1849. Advogado, diplomata, jornalista, escritor e orador, Rui Barbosa foi uma figura influente na política brasileira, defendendo o federalismo, a democracia e os direitos humanos. Foi dele a iniciativa de reforma do ensino primário e secundário no Brasil. Rui Barbosa deixou um legado de luta pela justiça e pela educação, que ainda reverbera em nosso país. Casa onde viveu Getúlio Vargas, na sua infância, na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. Getúlio Dornelis Vargas foi militar, advogado e político. Tornou-se presidente do Brasil por meio da Revolução de 1930 e governou de maneira centralizadora, sendo forçado a renunciar 15 anos depois. Acabou sendo o presidente da República, que mais tempo ficou no poder. Ele ficou conhecido por instituir leis trabalhistas significativas e por sua política de industrialização nacional. No entanto, o seu mandato caminhou para a construção de um regime autoritário que terminou com sua morte, em 1954. E por fim, na simpática cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais, está localizada a Casa Pelé, uma réplica idêntica da casa onde o rei do futebol nasceu, pois a casa original havia sido demolida. No local, funciona hoje um museu. Esta casa foi recriada a partir das memórias da dona Celeste Arantes do Nascimento e seu irmão Jorge, respectivamente mãe e tio do rei. A Casa Pelé foi reconstruída no mesmo local da original e hoje é um ponto turístico da cidade natal de Edson Arantes do Nascimento, que é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Com sua técnica impecável, velocidade e resultados, Pelé trouxe alegria e emoção indescritíveis ao campo de futebol. Vencedor de três Copas do Mundo com a seleção brasileira, o rei Pelé continua a ser uma inspiração para jogadores jovens e veteranos, deixando saudades no coração dos brasileiros com sua partida, em 29 de dezembro de 2022. Legenda Adriana Zanotto